Olá, seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. Vamos ao que foi destaque em nosso site hoje. Universal terá que devolver 200 mil reais a fiel por determinação da justiça. O juiz Carlos Botcher entendeu que a professora foi sim vítima de coação e sentenciou a igreja a devolver as doações. A justiça de São Paulo condenou a Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo bispo Edi Macedo, a devolver 200 mil reais doados por uma fiel, que alega ter sido corrigida a realizar a contribuição para conseguir um lugar no céu. A professora, identificada apenas com as iniciais EFS, de 53 anos, disse à justiça que em 1999 foi a Universal, porque estava enfrentando muitos problemas pessoais e buscava uma orientação. No decorrer dos anos, ela continuou frequentando a igreja e realizando as ofertas solicitadas e os sacrifícios financeiros, pois teria sido levada a acreditar que seria a única forma de estar próxima de Deus. Durante os meses de dezembro de 2017 e junho de 2018, a professora ofertou as maiores quantias à instituição, repassando 204 mil e 500 reais. O salário da mulher atualmente é de 1.500 por mês e esse dinheiro repassado foi resultado de 30 anos de economia. EFS realizou as doações porque tinha convicção de que apenas se sacrificando agradaria a Deus e teria a sua bênção, disse a defensora pública Yasmin Pestana, representante da professora. De acordo com a advogada, a coação é gerada criando-se um temor na mente da vítima, sem necessitar de forma física ou ameaça direta. A justiça, a igreja disse em sua defesa não ter realizado coação. A autora do processo é maior de idade e, portanto, absolutamente capaz de entender e refletir sobre a consequência dos atos praticados, não podendo agora alegar ter sido vítima de coação psicológica decorrente do discurso litúrgico dos pastores. Ainda de acordo com a Universal, FS frequentou a igreja por 18 anos, sendo profunda conhecedora dos preceitos litúrgicos pregados pela instituição e que sempre teve liberdade para mudar de igreja. Ela sabia das regras de conduta e do ritual propagado. Para concluir, a denominação defendeu o dízimo bíblico, afirmando que este é necessário para sustentar o trabalho religioso, que remonta milênios e que não configura violação à lei ou aos costumes. Mesmo com os argumentos apresentados pela defesa da igreja, o juiz Carlos Bolte entendeu que a professora foi, sim, vítima de coação, considerando as pressões psicológicas empreendidas pelos membros da organização religiosa para a realização das ofertas. Diante disso, a igreja foi condenada a devolver os 204,5 mil reais, valor que deverá ser acrescido de correção monetária e juros desde as datas em que as doações foram realizadas. A Universal ainda pode recorrer da decisão. E você, o que acha disso? Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel, acesse www.fuxicogospel.com.br Nos siga nas redes sociais e acompanhe os nossos boletins diários aqui no YouTube. Tchauzinho e até a próxima!